E aí galera, eu sou o Fabio Duque, nesse Papo de Boteco eu vou dar umas dicas pra você que quer comprar um instrumento usado aí no Mercado Livre ou LX, enfim por exemplo, você vai começar a tocar agora, não quer gastar muito dinheiro quer economizar, ou você já toca, já tem seu instrumento que você gosta você vai comprar o seu segundo, terceiro instrumento pra ou ter de reserva ou você é o cara que gosta da Les Paul, você quer comprar uma extrato pra ver como é que é pra ter por um tempo e não quer gastar muito e quer comprar uma usada mesmo que você não queira gastar muito, comprar um instrumento usado pode ser uma ótima ideia porque você economiza, simplesmente você economiza, não tem por que pagar mais e você acha muito instrumento usado, que é coisa que estava guardada em armário aí que está em ótimas condições e às vezes só precisa de uma regulagem simples alguma manutenção simples e está ótimo pra tocar afinal, o instrumento que você comprar novo hoje, algum dia ele vai ser usado também vai ter passado por aquilo que esse instrumento passou aí talvez comprar usado aí, você vai cair em algumas limitações do tipo você vai achar às vezes uma oportunidade boa perto da sua casa mas não é a cor que você quer ah, vou pintar bom, é custo e não é pouco pintar um instrumento, por exemplo então, assim, vai comprar um instrumento usado talvez a primeira coisa seria é o modelo e a cor que você quer você está procurando uma SG, sei lá cara, por que você vai comprar uma outra, uma extrato só porque é barato sabe, não teria sentido, assim, né a guitarra que você quer está mais cara, então guarda uma grana e aí compra pra você realmente ficar feliz com aquilo e você ter a ideia de manter aquilo por muito tempo então, você está começando você vai começar a tocar ou você, putz, era do violão e fala não, vou comprar uma guitarra também porque eu estou afim e tal você vai começar, vai comprar seu primeiro instrumento e tal eu não recomendaria você comprar um instrumento pensando em vender porque com o tempo você vai se acostumando a ele e aí você você compra e um dia você fala agora eu quero vender, pega o outro você tem que acostumar de novo então, pensa num negócio que você vai comprar e que você vai ficar com ele por bastante tempo a compra de um instrumento não é uma compra convencional em que você compra um negócio e na primeira semana que você tem aquele negócio te deixa feliz e logo depois você, aquilo lá deixa de te proporcionar felicidade por exemplo, putz, você comprou um celular novo a primeira semana é super legal celular novo, você fica mexendo instalando aplicativo, sei lá a partir da outra semana aquele negócio é incorporado no seu dia a dia e deixa de ser um diferencial um instrumento não um instrumento é um negócio que você sempre vai gostar sempre vai ficar feliz de pegar ele na mão sempre vai ficar satisfeito em tocar e tal então pensa que é um negócio que você vai vai casar com ele, certo? é o minha dica então você vai comprar um instrumento vai no que você gosta e já guarda uma grana a mais para eventuais consertos, manutenções e modificações nem estou falando de upgrade aqui estou falando de dar uma arrumada porque, vamos lá, vou pegar uma guitarra aqui por exemplo, você pega um instrumento assim, problemas comuns você pega um instrumento, está bonitinho e aí vem, por exemplo, mal contato no jack potenciômetro aqui, está roncando a chave estalando, não funciona direito dá ruído, não tem blindagem esse tipo de coisa é super comum num instrumento antigo mesmo instrumento que ficou no armário então, já separa uma graninha para fazer esse tipo de manutenção para deixar um instrumento legal ah, o instrumento é novo, não precisa de nada tudo bem faz um... é o que se chama de provisão separa esse dinheiro para você, eventualmente, dar a manutenção e consertar se precisar então você você vai comprar um instrumento usado aí você vê lá que ele está, por exemplo parafuso do captador oxidado ponte oxidada jack oxidado tarraxa oxidada aí você fala putz, mas está enferrujado sinceramente que se dane porque vai funcionar do mesmo jeito você não perde nada em funcionalidade de ter umas coisinhas oxidadas aqui e aí você o cara que você comprou você achou que estava legal chegou em casa, ligou estava lá com o jack com mau contato potenciômetro ruim e tal isso aí você vai ter que vai ter que arrumar e vai ter que conviver com isso então o que eu diria coisas oxidadas com os ferrugens ou umas marquinhas na pintura sinceramente desencana porque se você for comprar um instrumento pensando em trocar tudo para deixar ele novinho aí já é realmente melhor se você só quero se for novinho aí realmente já é melhor você ir para a loja e pegar um instrumento zerado porque peças boas são mais caras do que um instrumento inteiro vou dar esse exemplo aqui essa aqui é uma Memphis da Tajima aquela lá mesmo é o instrumento mais barato do mercado esse aqui e eu pus eu pus captador Fender Ponte Wilkinson e Tarracha Sparzel aqui essas coisas juntos aqui já custaram o preço de umas 4 guitarras dessas aqui inteiras então mas eu fiz porque eu quis porque eu gosto enfim precisava não certo do jeito que dava veio dava para tocar claro que dava né então assim se você vai pensar em querer tudo impecável tal é melhor desencanar e ir para um instrumento novo assim supera essas limitadas essas coisinhas do tipo enferrujadinho e e pintura com um lascadinho porque vai é vai vir assim mesmo né é e peças boas são mais caras do que um instrumento inteiro então se você fala assim não eu quero comprar uma guitarra baratinha para fazer upgrade para investir foi o que eu fiz aqui então já compra sabendo que você gastou x na guitarra é mais 4x em cima para para deixar 100% do jeito que você quer tá é aí o que você vai verificar enfim na hora de comprar um instrumento novo né se você tiver oportunidade de ligar ela é ver se funciona se puser um cabo se sai som se os controles funcionam se a chave de seleção de captador funciona essas coisas se não funcionar é você já aquele dinheiro que você separou para gastar mais no conserto você vai usar aqui não é um serviço caro esses reparos da elétrica assim se tiver com algum problema é não é caro e assumindo aqui é né lógico que os captadores funcionam em geral o risco é muito baixo de você pegar um captador não funcionando então conserto da parte elétrica são os problemas mais comuns e são baratos de arrumar é regulagem né se você compra uma guitarra usada em geral alguém já passou por uma regulagem então você pode esperar pegar os braços os trastes minimamente nivelados né o nut numa altura mais ou menos legal então talvez não seja necessário levar para uma regulagem instrumento novo nem leva para casa já atravessa a rua já deixa no luthier porque em geral instrumento novo vem num estado bem ruim essas coisas que eu falei traste nut a regulagem das oitavas altura da ponte essas coisas instrumento antigo às vezes você não precisa fazer isso e não é barato e não é barato fazer a regulagem completa é tarraxa ah você vai mexer nas tarraxas vai ver se está girando se está girando suave se tem alguma quebrada tem alguma emperrada ou coisa assim se tiver já aquele dinheiro que você separou para gastar você vai gastar comprando tarraxas novas é caro depende então tem tarraxas muito caras muito boas tipo essa aqui essas aqui são com trava etc e tem tarraxas mais simplesinhas que você compra aí a preços a preços módicos e também é coisa da manutenção normal instrumento barato muitas vezes vem com tarraxa ruim tarraxa de plástico aquelas que que junta sujeira e emperra enfim pode acontecer sim de você ter que trocar é problema não é realmente problema porque não é tão caro de arrumar é ah captadores preciso trocar não sei o que sinceramente se você está buscando economizar dinheiro e está comprando o seu primeiro instrumento ou o seu terceiro instrumento que você não vai precisar dele tanto assim usa os originais especialmente se você está começando porque você vai gastar muito dinheiro para trocar por exemplo captadores que são coisas caras e você não sabe exatamente o que você quer não adianta ir comprar um treco caro na loja se você não sabe que tipo de captador você vai querer então você fala não como assim que tipo você pega esses single coils aqui tem N tipos de single coils com diferentes tipos de imã e bobinas etc então dá um tempo vai aprendendo e aí com o tempo você vai saber mais ou menos a cara do som que você vai dar e aí você faz um investimento maior nele isso foi aqui o arroz com feijão da compra de instrumentos o que que é crítico na hora de comprar e agora sim vamos fazer aqui o drama vamos vamos alarmar aqui a situação o que que pode ser crítico por exemplo instrumentos muito baratos mesmo você pega escala que é plana então se você olhar a escala aqui você vê que ela tem um raio que ela tem uma curvatura pegou a escala que é totalmente plana acho que aqui no final dela é fácil de olhar você olha aqui você vê que tem um raio escala plana já é um sinal de instrumento muito ruim e pra arrumar isso aí que é raiar a escala botar traste novo vai ficar caro começa a ficar muito caro trastes dourados quando você olha pro traste ele está muito fosco e você raspa aqui você sente que ele está muito áspero porque está muito oxidado especialmente se ele for dourado é problema porque é muito ruim de tocar num treco desse e é muito caro pra arrumar é muito caro pra trocar então escala plana com traste dourado é um horror mas né tudo bem por outro lado é bem comum então mesmo um instrumento desse que é muito barato ele vem com os trastes ok e a escala também a escala vem direitinho vem raiada tal então a chance de ter risco aqui de ter problema aqui também é pequena se tiver e você falar não eu quero mexer e tal separa uma boa grana porque é um trabalho caro ou você assiste os vídeos aqui do canal e aprende a fazer você mesmo mas por que não agora mais um ponto que é crítico na compra de um instrumento novo que é você verificar se o braço está empenado ou torcido o que é pior ainda é a condição do braço como é que você verifica isso então verificar o braço empenado a primeira coisa é assim o braço não precisa estar reto o braço não precisa estar reto você vai olhar também se ele tem tensor então aqui tem um furo aqui no braço ou ele vai ter um furo aqui ou uma tampinha aqui ou ele vai ser acessível por aqui o tensor precisa ter tensor ok se tem tensor já é alguma coisa você vai verificar agora sim se o braço está empenado ou torcido como é que você faz isso você segura o braço a corda aqui segura aqui na última casa e quando você olhar aqui no meio tem que ter um espacinho aqui que equivale a passar um cartão de visita é um espacinho bem pequeno mesmo que indica que o braço tem uma suave curvatura se essa curvatura se esse espaço aqui for da ordem de meio centímetro por exemplo muito grande você está correndo o risco de ter um braço que está empenado e que não vai voltar mais tem conserto? tem mas já sabe começa a ficar caro começa a ficar complicado envolve levar no luthier e aí o cara vai dar o calor vai tentar desentortar eventualmente vai ter que tirar a escala por outro tensor vai começar a ficar caro é possível só apertando o tensor trazer de volta? é se você tiver oportunidade de fazer esse teste antes de comprar um instrumento então está valendo vale a pena eventualmente apertando o tensor aqui você resolve você resolve o problema então dá para levar então braço empenado é crítico outro ponto crítico é o braço torcido o braço torcido é o seguinte é quando ele aqui está numa situação e ele vem girando para cá ou para cá como é que você verifica o braço torcido? pode ser olhando o braço aqui nessa direção mais ou menos assim é difícil de enxergar se for assim se você conseguir enxergar assim provavelmente é porque a coisa está feia outra forma é você verificar o alívio do braço que nem eu falei prendendo aqui e na última verifica na última corda e verifica na primeira também tem que ser mais ou menos aliás tem que ser a mesma ordem de grandeza você entra um cartão de visita aqui um cartão de crédito no máximo do outro lado tem que ser a mesma coisa se o braço está torcido tem conserto? tem e mais uma vez vai cair na área dos consertos caros dos consertos difíceis e complicados e aí eu vou recomendar alguns vídeos do canal aqui os links estão na descrição mas eu gostaria de recomendar o nível sobre o vídeo sobre a importância do alívio do braço o vídeo sobre regulagem e altura das cordas pelo menos esses aqui dá uma olhada nos vídeos aqui embaixo e também dessa mesma série os papos de boteco 13, 14, 15 onde eu falo até com mais detalhes sobre outras questões que envolvem compra de instrumento e a importância do instrumento e etc na hora de você escolher um novo então esses aqui foram as dicas de como comprar um instrumento novo então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tem alguma dica adicional alguma história para contar alguma coisa assim por favor deixa aqui nos comentários para o pessoal saber e claro o que você gosta o que é de estimação o que você tem o sonho de ter isso vale qualquer investimento que nem é o meu caso aqui que eu queria uma extrato montada desse jeito e aí eu peguei a base mais barata que tinha para não gastar dinheiro à toa e para falar a verdade eu já estou sonhando em algum dia tirar esses traços aqui e raiar essa escala para 9,5 polegadas que é o padrão fender enfim acompanha o canal quem sabe algum dia vai estar vai estar isso aqui então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo valeu o que vocês tenham gostado